O sol pediu a lua em casamento, diz que já armava há muito tempo Veja a época dos dinossauros, pterodátilos de anossauros Quando nem existia a bicicleta, nenhum velotrón nem a motocicleta Mas a lua achou aquilo tão estranho, uma bola quente que nem uma pãe Não tem mais de isso, não tem nada Pois meu coração não pertence a ninguém, sou a inspiração de todos os casais Dos mundos poetas, as mais normais O sol pediu a lua em casamento, diz que não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, diz que não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, diz que não sei, 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 não sei,